Ei, você Ei, você Abra os olhos pra Jesus Foi por você Foi por você Que Ele morreu numa cruz Abra os olhos Deus o ama E o quer feliz Abra os olhos Deus o ama E o quer feliz Se você cair É só perder E Jesus o herederá E a mão de Deus Na sua mão Ele o sustentará Ele o sustentará Crei anêli Peça a ele E você Você verá Que alegria E que paz Você terá Você terá É bem maior O amor de Deus Que os pecados Que os pecados Seus Perdão Um amor profundo Maior que o mundo Vai encher Vai encher Seu coração Não se entristeça Perca a cabeça Perca a cabeça E peça Perca a cabeça Perca a cabeça E o mundo Maior que o mundo Vai encher Seu coração Seu coração